Então é isso gente, vamos iniciar mais uma aula Nós estamos com o conteúdo de trigonometria Na semana passada a gente já chegou a falar algumas coisas sobre isso Por exemplo, chegamos a falar sobre o que é cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa Então é o seguinte Vamos só relembrar aqui algumas coisas bem rapidinho Como eu falei na semana passada O oposto O oposto O cateto oposto sempre será aquele que está o que? De frente para o ângulo Isso aqui foi dito na semana passada Caso não lembre, ficou gravado e já postaram no YouTube O oposto Quem é o oposto do B aqui? É o B menor Quem é o oposto do C? É o C menor Sempre na frente, cateto oposto Ou seja, sempre aquele lado que está de frente ao ângulo Sempre aquele lado que está de frente ao ângulo E a hipotenusa nunca muda E a hipotenusa aqui nunca muda Então, só para recordar vamos Colocar aqui um Só para recordar aqui, ó É fazer aqui um triângulo retângulo Era para ser retângulo Não, só não vai derrida que é mais humilde No tremendo S. Não vai derrida que é mais humilde I vai derrida que está de frente ao ângulo Obrigado. 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 Pessoal, é o seguinte, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Por favor, coloque aí no chat aí, coloque no chat esses valores aí. Só para relembrar da última aula. Seno de alfa, qual é o valor do seno de alfa? Seno de alfa, seis, sobre dez. Isso, Beto. O que mais? Muito bem. Oito sobre dez. E a tangente. Isso, exatamente, Ingrid, Ítalo. Exatamente. Seis sobre oito. Ok? O oposto sobre o adjacente. O adjacente é o alfa. Muito bem, gente. Essa parte de lembrar é a principal, entendeu? Vamos só finalizar o seno de beta com o seno de beta e a tangente de beta pra gente prosseguir. Seno de beta. Seno de beta, exatamente, oito sobre dez. Quem souber pode ir dizendo aí, gente. Só lembrando que a participação em uma eventual prova eu vou considerar, viu, meu povo? Como um pontozinho de acréscimos. Cosseno. Seis sobre dez. Seis sobre dez, Ito. E por último, a tangente. Exatamente. Se quiser simplificar, simplifica, né? Dá pra simplificar por dois. Mas é isso mesmo. Ok? Oito. Isso. Então, é isso, meu povo. Na aula passada foi passada isso aí pra vocês. Seno, cosseno e tangente. Qualquer duvidazinha, dá uma olhada na aula anterior. Vai ajudar bastante no seu desenvolvimento. Ok? Eu cheguei a falar sobre isso aqui, ó. Só catua. O que é isso, professor? Só catua. É o seno. O seno que é? É o oposto sobre quem? A hipotenusa. E esse K quer dizer o quê? Cateto. Aqui é o cosseno. É quem? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último aqui, ó. É a tangente. O que é a tangente? É o oposto sobre a adjacente. Meu povo, na última aula eu expliquei detalhadamente o que quer dizer oposto, o que quer dizer hipotenusa. Professor, eu não lembro. Olha lá, gente. Acho que foi dia 29, a última aula. Tem explicância aí bem detalhada. Ok? Dá uma olhadinha lá que vai ajudar vocês. Ó. Toa. Que é o cateto, a tangente. Cateto oposto sobre adjacente. Ok? Agora, gente. Temos que saber isso aqui. É... Eu vou dizer assim. Na ponta da língua, assim. Temos que saber essa parte aí. É... Existe até música. Caso a pessoa queira um... Tem muita gente que inventa música pra poder lembrar disso daí. É, professor? É. É. Tudo que é técnica ou método pra poder lembrar, memorizar, tem sentido. Né? É válido. Válido, professor. E a gente precisa saber isso aí definitivamente? Sim. Com certeza. E como é que nós podemos trabalhar com isso aí, professor? É o seguinte. As principais... As principais... Eu devo falar pra vocês que são... A 30... 45... E 60. As principais. Ok? O que você deve saber principalmente é o do 30... O do 45... E do 60. Como assim, professor? É porque é o seguinte. É... Vocês provavelmente já devem ter visto... Ou... Ou presencialmente, ou por foto... É... Pessoas... Em construção de... Vou dizer assim... Em construção de... De estradas, ou algo assim... Uma câmarazinha que aponta pra estrada. Essa câmarazinha já vem com todos os códigos correspondentes... Correspondente a 30... 45... 60... E na verdade até mais. Né? É... Correspondente ao quê? A conta equivale a cada um. Pra quê, professor? Pra quê que serve isso? Pra você determinar a medida do comprimento... De... De um lado... O ângulo... Tudo isso daí é válido. Ok? Mas vamos aqui, ó. É... Eu quero que vocês anotem aí, meu povo. Essa daqui, tá certo? Essa... Esse quadro... Quero que vocês anotem aí, por favor. Não, tá certo? E aí Eu tenho agora... Não... Que isso... Não, não... Obrigado. 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 Anotaram aí? Anotaram? Eu vou passar por esse vídeo que eu quero que vocês escutem. Ele é muito famoso. Ok? Terminaram ainda não? Pronto. Pode tirar print, mas não se esqueça de copiar, gente, porque às vezes a gente quer tirar print e simplesmente não copia depois e fica por isso que normalmente a gente apaga as fotos depois. Tá bom? Se você for tirar print, não se esqueça de copiar. Tá certo? Eu vou tentar agora passar um vídeo para vocês. É bem curto, não dá nem um minuto. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí, gente? Sim? Pronto. Eu vou soltar aqui o áudio. Se não funcionar, vocês digam logo, viu? O áudio, que eu vou tentar de outra maneira. Não, o áudio... Não, o áudio... Não, o áudio... Ok. Não, o áudio... 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 Coloquei aí no chat Caso vocês queiram dar uma olhada aí A música é bem legal Só não consigo passar aqui pra vocês Ok Não sei se algum de vocês estão vendo aí Ele é bem interessante Ele serve bastante pra memorizar Professor, como é que funciona? Como eu falei pra vocês O mais importante são esses daqui O mais importante não, o mais utilizado Não é que seja um mais importante do que o outro Os mais importantes são quem? É o 30, 45 e 60 Deixa eu botar aqui de novo No slide Pronto É bem famoso esse gatinho aí Cantando essa música aí Ok Ok Então Vejam Vamos completar aqui Essa tabela aqui Como é fácil Vocês já estão vendo de novo, né gente? O slide Ok Então vamos lá Então vamos lá Vamos no seguinte É... Vou começar a preencher aqui Pra demonstrar pra demonstrar pra vocês que É bem simples Ó Um Gostei não, nesse vermelho Um Um Dois Três É bem fácil Lembra Um Um Dois Três A música A música até Todo mundo Sobre dois Todo mundo Todo mundo Sobre dois Todo mundo Sobre dois Ok Ok Professor Professor Você não vai colocar a raiz quadrada no um Não Porque a raiz quadrada de um É um Então Não precisa colocar Ok Aí aqui no cosseno Você já faz o contrário Ó Três Dois Um Ok Aí Todo mundo Sobre dois Raiz em cada um Ó Um Dois Três Três Dois Um Todo mundo Sobre dois Raiz em cada um Pronto Ó Ó Então é o seguinte Bem fácil lembrar Ó Um Dois Três Três Dois Um Todo mundo Sobre dois Aqui ó Todo mundo Sobre dois Raiz em cada um Tá aqui ó Raiz em cada um Ok Já a tangente é um pouco diferente A tangente é um pouco diferente Raiz de três Sobre três Um Um Raiz de três Um Pronto É bem simples Ok Um Dois Três Três Dois Um Todo mundo Sobre dois Raiz em cada um Pronto Ó A tangente é diferente Raiz de três Sobre três Um Raiz de três Ok Gostaram aí Vão pô Bem Isso É bem Pronto É igual pro Rudi né Quem gostou dá um like aí né Então pronto Gente Essa parte aí É o mais importante Que é o trinta O quarenta e cinco E o sessenta Ok Tem outros Claro que tem Mas o mais importante São esses daí Ok O trinta O quarenta e cinco E o sessenta É Então vamos lá Professor Maíso Se o senhor dispense Copiar esses outros Também é importante Sim Ok Todos eles São esses daqui Ok Caso você não tenha copiado Por favor copie Viu Aqui ela não vai existir Viu Aqui a tangente Show Então pronto Todos já copiaram ainda Vou passar pra frente Beleza Vamos lá Aqui Existe vários tipos de música Existe também A do Natal Que é uma música do Natal Também que é muito conhecida Um, dois, três Três, dois, um É música de Natal também Que o pessoal inventa Não Cria Para poder As pessoas Lembrarem Ok Então Eu vou fazer o seguinte É Vou colocar aqui um exemplo De como se podemos Resolver Esse caso De Aqui mesmo Imagina aqui Um triângulo aqui Ó Retângulo Ok Imagina que esse ângulo aqui Agora Seja de Trinta Graus Trinta graus Trinta graus Beleza Imagina que bem aqui Ó É um prédio Olha que prédio lindo aqui Ó Pronto É um prédio É a porta aqui Vem Aqui Ok Beleza Ok Então Seguinte Aparecendo um prédio Esse prédio aqui Mas está legal Está bonitinho aqui Gente Então é o seguinte Eu quero saber a altura Desse prédio Ok Ó Professor Como é que você quer saber a altura É simples Eu vou dizer que Daqui pra cá Vou dizer não Imagina uma questão Aí na questão tem dizendo que Daqui pra cá vale 100 100 o que professor? 100 metros Ah Agora ficou legal Pronto É isso mesmo 100 metros Agora você vai ter que descobrir A altura Vale professor Como é que eu faço isso? É bem simples gente Vejamos o seguinte Esse lado aqui Esse lado aqui Corresponde a esse lado aqui Não é isso? Então Eu quero saber Quanto é o tamanho daqui pra cá Ah professor É verdade Faz sentido Faz sentido Então vamos continuar Ok Vamos continuar Então você sabe que É Esse lado aqui Esse lado aqui É um cateto É professor Verdade É um cateto Ah Isso daqui É outro cateto Não Tudo bem Até aí eu tô sabendo Ah o que é que é pra fazer Pronto Aí eu pergunto a vocês Quem é Da relação Do seno Cosseno e tangente Que utiliza Os dois catetos Quem é das três relações Que utiliza os três Quem é das três relações Que utiliza os dois catetos Só existe uma razão Que aplica os dois catetos Quem é ele? É o seno? É o cosseno? Olha Muito bem Letícia É a tangente Olha professor Muito bem É a tangente Exato A tangente É o que utiliza Os dois catetos Fala Muito bem Então quer dizer que eu descarto O seno e o cosseno Por que que eu descarto? Porque aqui eu não estou falando De hipotenusa Se eu não estou falando De hipotenusa Não é seno E nem cosseno Faz sentido professor Faz sentido Então vamos resolver Bora sim Vamos lá Na hora Então eu vou usar A tangente A tangente de quanto professor? De 30 Pronto A tangente de 30 A tangente é diferente A tangente de 30 É quanto gente? Quanto é a tangente aí meu povo? Deixa eu botar aqui Não, não Ítalo Tu tem que usar O valor Que é da tangente De 30 Ok? Tu tem que utilizar O valor Que é a tangente Não o grau Que é 30 Professor Onde é que eu consigo Esse valor? Naquela tabelazinha Ais de 3 Tô de 3 Lembra? Quanto é a tangente De 30 Tem na tabelazinha Ais de 3 Sobre 3 Ok Pronto Ais de 3 Sobre 3 Beleza Professor Tudo bem A gente não utiliza O grau É verdade Não utiliza E agora Como é que a gente utiliza A fórmula do seno? Vamos lá Quem é? É o oposto Quem é o oposto? Não sei Ah Não sei Se eu não sei Vai ser quem? Vai ser a minha altura Minha altura aqui Legal E o adjacente? Quem é o cateto adjacente? Oh Isso mesmo Sim Ah professor Agora faz mais sentido Exatamente Então é o seguinte Ok Esse oposto Sobre quem? Sobre o adjacente Professor Agora eu faço aquele negócio Que o pessoal chama de cruz crevente Agora você vai fazer O meio para os extremos A regrazinha de 3 Como é que faz professor? É esse Vezes esse 3H Ah professor Agora eu sei Queria duas coisas Agora eu vou Tragar comigo de novo Agora eu vou Alguém ligou o áudio Aí que eu entendi Foi? Nada Ó Então é o seguinte 3H E 100 100 raiz de 3 Ó Beleza Professor É só isso É Agora ó Quem está com a letra Você vai fazer o que? Vai passar dividindo Nossa Pronto ó Simples Fácil E prático Ok Esse 3 aqui Ficou Não ficou legal não Ixi Vamos lá É Aqui é um 3 Então Sobre É 3 Professor Posso fazer mais alguma coisa? Poderia Caso o 100 Desse para dividir por 3 Ok Professor Eu posso dividir a raiz de 3 Por 3? É Não Por que professor? Que eu não posso? Porque você não pode dividir a raiz Com o número Se os dois fossem só o número Poderia Se os dois fossem só a raiz Também poderia Ah Então quer dizer que eu para aqui? Muito esperto da sua parte Exatamente Ó Para aqui ó Ok Para aí Ok Gente Alguma pergunta aí? Isso mesmo Agora tudo faz sentido Muito bem Muito bem Ok Então vamos lá Meu povo Agora Eu vou fazer Outro para vocês E agora vocês vão fazer Por conta própria Deixa professor Eu não entendi ainda Não Mas é assim mesmo gente Você vai entender Quando você começa a praticar Tá certo? Vamos lá É isso mesmo Que é isso rapaz É não Vamos lá Vamos começar aqui ó É Rapaz quando eu pego a borracha Ele se apaga Ah danado Olha Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Imagina aqui um triângulo retângulo Aí imagina que bem aqui ó Bem aqui em cima Um avião que decolou Ó Vala Pessoal Não é que tá parecido Idêntico aí gente Ó Beleza Aqui é C Beleza Aí o avião decolou E eu quero saber a altura Que ele está Vala professor Está bem alto Verdade Ele saiu aqui do Do chão Do chão né Daqui do Do solo E percorreu Quinhentos 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 Botar quinhentos não Botar cinco mil Cinco mil metros Beleza A qual altura Ele se localiza Gente A qual altura Ele se localiza Esse avião E aí A qual altura Ele se localiza Bem fácil Quem é que eu vou utilizar Quem é Eu tenho quem Eu tenho o valor Da hipotenusa E eu quero saber Gente Só um perdão Aqui ó Perdoe Vem aqui ó Botar trinta Aqui também Ah professor Logo eu vi Porque eu não estava Conseguindo resolver Pronto Agora você vai conseguir Recebi Pronto Agora dá certo É o cosseno Não Por que que não é o cosseno Porque eu quero saber O oposto do ângulo Quero saber o oposto do ângulo O oposto fala de quem O oposto é o seno Ok Sobre a hipotenusa Ok Então é o seno Ok Beleza Um sobre dois Exatamente Um sobre dois Bem rápido Pra começar a frequência Já Essa daí é Bem fácil Essa daí Um sobre dois Um sobre dois Um sobre dois meu povo, coloque aí o número e o nome que eu já estou de partida a pessoa já estava com um botãozinho já para apartar, já, né? por respeito coloque aí que eu vou já sair professor, esse valor irá quanto? gente, vai dar metade, vai dar 200 e... não 200 não, 2.500 viu? pronto, o último foi a Letícia, número 23 estou pegando todos agora, viu? pessoal, então é isso, ok? boa tarde a todos aí, estou saindo agora até a próxima aula valeu e aí e aí e aí e aí e aí